Pronto Já tá começado Boa tarde pessoal Esse para nós É um dia histórico Pois quem nos acompanha No canal Tanto no Youtube Como no Quai Eu e meu cunhado aqui Caléo Hoje temos um dia histórico Veja bem gente Hoje cortamos castanha Estufamos castanha Demos banho-maria em castanha Estamos cozinhando ainda castanha Você tá entendendo? Então pessoal É o seguinte 5h24 da tarde Desde 5h30 eu tô acordado Então é o seguinte Dia 22 de setembro Dia 22 de setembro 2023 Compartilha o vídeo da gente Nos siga Entendeu? Esse daqui Quem tá passando aí é meu sogro Tava também trabalhando Mas é isso mesmo pessoal É a luta pra vencer Pra alcançar nossos objetivos Mas já deu o prego Fui Já deu o prego Já meu sogro Não diga nada a ninguém É Meu sogro Já deu o prego Mas não diga nada a ninguém Então valeu pessoal Curta Comente Compartilhe E nos siga Nas redes sociais Tchau pessoal Obrigado O canal também Que eu vou postar lá Utsucaléu Utsucaléu Acompanhe Arroba Utsucaléu E arroba Né Deus Salvino Valeu E arroba